Música Tantosira sexta-da-der e-halorão-sanulores em ritu Fula novembro, tinandinho-rua, ruanulores em tolu Hahu rei no russo informação direita e-her edifício serviço No registro notariado e-her bebo-radili Atubelitrata sira ideideknya passaporte Tua observação, atu tendo com nihan E-her edifício serviço no registro notariado Harekatek, sida daun sira hahu hakpesikang No balutur, hein, ihasalaun registro notariado Hodi hein, tekniku funsionari notariado Nebehalo atendementu ba-nesesidade trata passaporte nihan Sida daun Fandiano Suarez-Martin Sateten Ihasemana koutuk hatama dokumentu sira Atu trata passaporte, mai be Resultado funsionari sira nebehalo atendementu informa Tersaliu ba, maka mai foti Mai be nafatin lai iha resultadu Harekatek, sida daun sira Oin Usi semane hira liba tena, mai ne Atu trata dokumentus, sama dokumentus atama tena Am foto tena Mai be, to agora, pindadau Iha lorong tersane Ami mai, atu foti amini pasaporte Mai be, sira estender let Usi semane koutuk liba, mai sirdeng tersa Tersa, mai nefatin Sirdeng fali sesta Ema agora, oin lorong amai Atu, hari resultadu ansana Se iha mudança gala Durante lorong hira Tira anu iha, tamba, ia larang nabasira Konsega tau du ni Anesang, fatting, atu hatama dokumentus ne Atu nu ne, hodi bolu narang Hing narang bolu, hodi beli foti Ne husus servisu rezistu Notari adu trata pasaporte holalais Tamba si da daun nerasi Kanensin studanti bolseru Nune, beleksten detang onat Tamba idane beli foti implikasau negativu Basirani oportunidade estudo Bagiratutan.com Atu confirmasuntunet detailyu Ho diritor geral servisu rezistu notariado Juan Fernando Martins Borges Maibe, niapesual gabinet informa katak Diretor sei halo Enkontru ho funsionario Tamba ne, se daug beli atende Jornalista sera Governo li husus ministerius justisa Kinta lorong sanuluresinen Fala novembro Tinan rehun rua Ruano luresin tolu Transporta ona kuantida Dekadar neta pasaporte Hamutuk rehun sanuluresinen To iha timor leshte Nobel iha hu Halo atendimentu Bab publiku Iha lorong Ruano luresin rua Fala novembro Tinan rehun rua Ruano luresin tolu 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 Ruano luresin tolu